Práticovato, 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 práticovato E o melhor mundo! O que? Casta da unha, se for tué Diz o homem que ele se avaliza como é a festa Taduca, e a vez que não me rap Rap, 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 rap Rap, rap, rap Oh, você não me enxerga o A vez foi para o melhor jogador A vida é um alimento, a gente não me enxerga o patino E não há um alimento, a gente não me enxerga o patino Com todos os meus estados e aqueles que não me enxerga o patino Eu não tomo a me enxerga o patino Já estou já nem lúte obrigado a se sentar já viiis Tu papurto te piquei Tém, tu rameta,ł méfai Do kunéa me bach tigar I dolefino, me da sem azzzzzzm Tomego piwo, chiescita Je me droga, tu és strasco a chuga Diriza, tu és rotólici chugas Chubana to é, Vyško pula Estudo mít, tu bene chca From papy, que eu tu ja zu fahren chute Suca humanidade e do dedo, que me diga a do boi Póso de cor e roc Rod 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 e Roca Pó. ,, Não é um espalho, não é um espalho, amém, para é isso. Não é uma coisa que eu tô comprando. Não é mal, mas, eu não pergunto. Não com o pessoal. Todos eles vão achar, eles não vão achar, eles não vão achar, eles não vão achar. Não vão achar, eles não achar, eles não achar, eles não achar. Porque tu é quem e quer quem como ele? Porque quem como ele vai uma permelona, Do que solicituar quem como ele está? Porque atrasse o sistema acaba de colocar seu levo. Por um momento que você temаша outo como ele vai torturar? Quem sempre pode levar para sua casa vive que depois tem evento como ele potential? Quem sempre mais face? Thanks Irtais. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA